Boa noite, o nosso trabalho é sobre liderança feminina. Para quem não sabe é a Deise, a Josi, a Enciane, Rodrigo, Tannis. Conceito. Liderando, segundo os autores Paul e Kemp, liderando seu processo de ser influência sobre um indivíduo ou um grupo. Nosso esforço para a realização de um objetivo em determinada situação. Feminino, do latino feminil. O significado de liderança feminina é a capacidade das mulheres de liderar, planejar, chefiar, administrar, tomar decisões no mercado de trabalho e governar. A doutora Luiz, que escreveu o livro Mulheres e Lideram Melhor Que Homens. Esse livro foi lançado em Existimento do Rio de Janeiro. A principal frase do livro todo, ela escreveu assim. Penso que as mulheres vão, aos poucos, tornar líderes de nossa sociedade. Fatos e focos. 1857. Primeira Grécia. Por melhores condições de trabalho feitas pelas mulheres. 1914. Primeira Guerra Mundial. Mulheres assumem os postos dos maridos no mercado de trabalho. 1934. Mulheres têm direito a votar sem inscrições e serem eleitas. 1937. É autorizado o uso de contraceptivo pela mulher. Início do planejamento familiar. 1980. Década da legalização do divórcio. 1990. Mulheres invadem o mercado de trabalho e assumem o comando do classe. Agora a Denise vai falar sobre o dia 8 de março. O dia 8 de março é a data comemorativa do Dia Internacional da Mulher. Comemora-se indicações femininas contra o machismo e a discriminação. Na verdade, essa data tem uma história por trás dela. Existem controvérsias a respeito. Mas a história, segundo as pesquisas que a gente fez, a história que mais, que os pesquisadores falam bastante, citam bastante, foi que aconteceu em 1857, numa fábrica de tecidos, onde 129 operárias fizeram a primeira greve, unicamente comandada por mulheres, realizando melhores condições de trabalho, salários melhores, a diminuição da carga horária de 16 para 10 horas diárias e um tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. Elas foram reprimidas violentamente pela polícia, aquadas que se refugiaram dentro da fábrica e os patrões da polícia fecharam a fábrica e atearam fogo nela. Dentro da fábrica, no fim, as 129 operárias morreram filmadas e asfixiadas. Em 1910, uma líder feminista, Clara Zittin, ela propôs, no segundo Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, criar o dia, em especial para as mulheres, que seria o dia 8 de março, por esse acontecimento, fazendo uma homenagem a essas mulheres que foram brutalmente mortas. O dia 8 de março é uma data que simboliza a busca de igualdade social entre homens e mulheres, não querendo, respeitando as diferenças biológicas, mas querendo mostrar o papel da sociedade, o papel da mulher na sociedade, revendo preconceitos e limitações que ainda estão impostos a elas. Em 1875, na verdade, e não em 1877, a ONU apoiou e proclamou o dia 8 de março, como o Dia Internacional da Mulher, sendo celebrado em todo o mundo, e que ocorre até hoje, as manifestações, o dia 8 de março. Aqui, pelo Ministério do Trabalho, nós mulheres, somos 40% da população economicamente ativa do país. Apesar de termos minoria, estamos tomando espaço, que antes eram os homens, agora é o mercado de trabalho. Nós estamos conquistando. Aqui fala sobre a diferença salarial, que vai ser explicado depois. E uma curiosidade, aqui no Brasil, nós somos 58% nós mulheres, da população que... das eleitoras, nós somos 58% da população. Só que apenas 8% das mulheres são eleitas por isso. Segundo o PST, 61,6% dos cargos administrativos nas empresas privadas são ocupados por mulheres. 15,67% das mulheres chegam aos cargos de chefia, aos cargos de executivos. E 80% dos recrutamentos levam em conta o grau de disponibilidade do candidato, que muitas vezes as mulheres perdem vagas por terem filhos pequenos, por terem que cuidar deles, o que os homens acabam levando vantagem. Não por não cuidarem dos filhos, mas a mulher tem que ter todo esse cuidado. O que também acaba sendo a dupla, ou até mesmo, tripla de amadas de trabalho. Não querendo desmerecer os homens, mas elas acabam chegando no serviço, cansada, e ainda tem que cuidar dos afazeres domésticos, cuidar dos filhos, da casa, dos maridos. E uma pesquisa da VESA, de junho de 2006, ela diz que 6 em cada 10 mulheres de 20 a 44 anos se sentem gratificadas em realizar diversas funções, bupla, tripla jornada de trabalho. E aí, nesse mesmo texto, diz que 25% das mulheres com dupla jornada de trabalho se sentem estressadas, enquanto esse índice só para 37% das mulheres estressadas, com um grau de estresse maior, que realizam apenas uma única atividade. Quer dizer que, apesar de elas trabalharem bastante, elas estão sempre prontas para um novo desafio. Mulheres vezes homens. Os dois estilos em ação. Mulheres, no trabalho. Preferem atuar em equipe. Enquanto os homens no trabalho, eles gostam de agir, sozinhos são mais, têm até mais de igualistas. Mulheres, recortem argumentos subjetivos. Numa reunião. E os homens, enquanto as mulheres, elas recorrem a argumentos mais objetivos, os homens, eles tendem a preferir argumentos mais técnicos, que geralmente têm base no resultado concreto. Numa negociação, as mulheres são mais persistentes. E os homens, eles tendem a ser mais impacientes. Essa impaciência geralmente acarreta a negociações que tendem a dar errado ou não ter tanta eficácia no resultado. Dando uma ordem. Dão a instrução e explicam o motivo. Dando uma ordem, os homens têm a característica de... de não dar explicações. Não dar explicações. Geralmente acarreta em fofocas, como a professora explicou. Geralmente dá uma ordem e não explica, daí começa aquele murmúrio no setor, na empresa, as pessoas tentando adivinhar o... E cada um diz que é por isso, que é por aquilo. E isso. As mulheres chefiando, preocupam-se com motoridade, educação e aparência. Já os homens? Na importância e ao resultado final. Bom, esse gráfico aqui, ele trata da taxa de desocupação de 2003 a 2008, tá? O que esse gráfico mostra? Ele mostra aqui, em 2003, a taxa de desocupação. O que é a taxa de desocupação? É a porcentagem de homens e mulheres que estão ocupados. Mas esses índices são só como base em trabalhos formais, né? Aqui. Em janeiro de 2003, a taxa de desocupação feminina era de 13,5%, enquanto a taxa de desocupação masculina era de 9,4%. Em janeiro de 2004, a taxa de desocupação tanto da mulher como do homem teve uma leve subida. Em 2005, ela desceu e assim por diante até 2008, tá? O que vale ressaltar nesse gráfico é que de janeiro de 2003 a janeiro de 2008, tanto a taxa de desocupação feminina quanto a masculina teve uma queda, tá? No geral, de janeiro de 2003 a janeiro de 2008, a taxa de desocupação vem crescendo e que a taxa de desocupação...